E aí pessoal, aqui quem fala, é o Felipe Três Balas com mais um vídeo aí de American Truck Simulator boladão E galera, último vídeo aí com o nosso caminhão, hoje sim eu vou trocar aí de caminhão né, vamos comprar o nosso caminhão da marca Kenworth E galera, já bora tirar um ronco aqui, porque a gente tá com sono e a concessionária está fechada né manos Bora aí véi, será que vai tá aberta já 8 da manhã, ó só, bora ligar Será que o caminhão vai andar mano, porque sei lá né, vai que vazou, a pressão do freio baixa, vamos ter que fazer vento aqui pra gente sair do lugar, só bora Bora acelerar o caminhão aqui até encher a bolsão de ar Última vez que a gente faz isso nesse caminhão Já vou fazer o test drive aí do nosso próximo caminhão, aqui já dá pra andar, bora lá Vem aqui a concessionária Kenworth É isso lá, bora dar um enter aí E galera, bora pegar nosso próximo caminhão mano, temos esse daqui que é o mais simples, parece mesmo, pelo que me parece, deixa eu ver Olha só, 370 cavalos aí, mas eu tava querendo galera, como o nosso último caminhão já foi do quadrado né galera Tava querendo um redondinho desse daqui ó, pra mudar um pouco, claro E depois com certeza a gente pega outro quadradão que são aí meus caminhões preferidos né galera Olha só esse daqui, tem 170 cavalos também, é o mais simples de todos 455 cavalos, 455 cavalos do quadradão aí, a gente pode pegar Olha só esse daqui já tá melhor hein ó 455 cavalos, já tem uns equipamentos aí Tá, 121 mil tá dando pra gente pegar ainda Esse daqui, 370 cavalos, só que tem cabine estendida pra 140 mil galera Olha esse, que da hora também, ó, esse daqui é chique hein Muito bom, talvez no próximo caminhão seja um desse galera É que eu quero sair um pouco dos quadradão pra dar uma diferenciada, tá ligado Esse aqui quanto, 142 mil, vamos ver o próximo aí Próximo só libera nível 18 Então a gente tá entre esse e esse galera Como eu não vou pegar aí um quadradão Vai ser esse amarelinho mesmo mano Mas vamos aí dar uma modificada nele Porque a gente tá com algum dinheiro né mano Só bora, configuração de personalização Ó, esse aqui é a cabine estendida É o máximo que dá pra gente pegar Esse daqui aumenta alguma coisa? Diminui Então deixa esse aqui mesmo, suave Motor, vamos botar o melhor motor que tem nele A gente pode gastar até uns 170 mil Aí galera, esse daqui de 600 cavalos hein mano Olha só 600 cavalos pro nosso caminhão Aí sim hein E um câmbio de 18 marchas Pra aguentar a carga pesada, a boladona aí né Aí ó, a carga pesada foi no máximo Esclavador de colinas aí foi no máximo Interior dele é simplesão Pá, acho que eu não vou mexer em nada No interior Cor mano Vamos ver se tem algo Nossa véio Esse aqui é da hora hein mano Foguinho pá Interessante pra caramba Olha, tem esse aqui dos Estados Unidos Muito bom Interessante Olha, tô achando interessante os negócios aqui véio Como que eu tinha visto Olha só galera Galera, fiquei indeciso Manos Por isso eu vou deixar vocês escolherem hein galera Entre essas Quatro aqui ó galera Qual que vocês vão querer mano Nem dá pra me pegar agora Porque é muito caro Então eu vou deixar o caminhão amarelo Mas olha só Essa dos Estados Unidos Essa aqui do Da corrida né mano De corrida mais ou menos assim É Essa aqui que são só umas faixas Mas eu achei muito louca E essa aqui Que é de fogo né mano Da hora pra caramba Escolham aí Deixem nos comentários mano É Pra mim pintar o caminhão No próximo episódio Personalizar o caminhão Manos Bem Opa A tinta eu tenho que tirar Porque eu não tenho dinheiro pra pegar ela A tinta eu tenho que tirar fora Vamos ver o que que dá pra gente botar aqui ó Escapamento duplo Mas é claro Esse daqui ó Que que é? Ih mano Esse daqui não é da hora não Gosto desse Escapamento duplo aí Esse negócio da cor do caminhão Acho que fica mais massa Para choque Boladão Será que eu boto? Sei não Por enquanto não Isso daqui é da hora Eu gosto Vamos botar esses retrovisores Que é muito bom Colocar esse retrovisor quadrado Aqui Aí Isso daqui Eu acho que eu não vou botar não Galera Não por enquanto Luz rotativa É claro né mano Giroflex aí Boladão Para choque Dá pra mudar o para choque Para choque de ferro Aqui boladão Eu quero hein Ó A gente só tem 3 mil Para gastar Não vai dar nem Para mudar as rodas Meu amigo É mano As rodas Eu não quero mudar também não Que nem vai dar Que que é isso aqui Isso daqui Beleza Vamos mudar isso daqui Que é só um pequeno detalhe Esse caminhão Parece que não tem Muita personalização Não Colocar umas maçanetas Cromadas Aí boladona É galera E por enquanto É isso daqui Mano Vamos ficar com o caminhão Assim por enquanto Até a gente liberar Mais coisa Para ele Aqui Ele está bem É Bem cru Digamos assim Ainda tem bastante coisa Para a gente fazer Com ele Bora confirmar Com o caminhão E comprar Com o caminhão Uma carga Claro com ele Para fazer um teste Drive Digamos assim Gostei Caminhãozão bonito Da Kenworth E galera Só bora Manos Já vou ligar Já vou ligar A máquina Aqui Ó Barulho Vamos acelerar Aqui ó Ó É da hora O barulho Hein Gostei Gostei Da hora Bem A gente está aqui Com o tanque cheio Muito bom Né mano Tanque cheio É da hora E ele tem uma visão Muito boa Porque não tem um cano Aqui Atrapalhando O top Bora Bora primeiro De tudo Primeiramente Contratar alguém Né galera Para a gente Para dirigir Nosso antigo caminhão E manos Como a gente Está aqui ó Com O caminhão Vago Com aquela pintura Mano Aquela Ixi Não dá para Aqui ó Contrate o motorista Como a gente Está com aquele caminhão Antigo Com aquela pintura Lá do câncer De mama Mano Nada mais justo Do que contratar Uma mulher Ó Já temos a Wilma Aqui para contratar Vamos ver mano E pelo jeito Só tem ela Existem poucas Caminhoneiras Aqui ó Então bora Botar ela Naquele caminhão Lá Que ela gostar Da pintura Vai ser top Vamos por ela Aqui ó Para pilotar O nosso Antigo caminhão Boladão Né Aí já foi Top demais Galera E agora Sem enrolação Bora pegar Nossa carga Aí mano Qual que vai ser A de hoje Bem galera Vou pegar Uma carga Pequena Aqui mano Só para testar O caminhão Mesmo Para o vídeo Não ficar Muito longo Então bora Carregar 9 toneladas De eletrodomésticos Aí Para No gates No gates Galera Nunca fui Para essa cidade Aqui no Arizona Então só bora Pegar essa carga Aqui Que vai ser Top Véi Ih mano Não sei se eu vou Dirigir bem Esse caminhão Sempre que eu mude Caminhão Bagulho Fica louco Vamos ver Se esse caminhão Aqui é top Em Retrovisor Tem uma boa Visão Isso é bom Eu gostei bastante Do barulho Desse caminhão Mano Parece que é mais bravo Que o nosso Aí chegamos No Albert Aqui Famoso Albert Mano Deixa eu passar Aí doidão Sai louco Mano Entrei na frente Mesmo Tava dando Seta Tava suave Bora pegar Aqui nossa Carga Carguinha De hoje Dá pra gente Personalizar Dá pra botar Bitrinzão E dá Bora refrigerado Duplo Boladão Aqui Ah, mas não vale a pena Carregar eletrodomésticos Num refrigerado Duplo Oh, mas como é maior Aumenta o preço Da carga Então bora Num refrigerado Duplo Só bora Pegar esse bitrinzão Aí, mano Só bora Ah, aí Já que aumenta O preço Da carga Tamo no lucro Pô Onde tá ele Onde tá o nosso Nossa Cara Ah, tá pra lá Ó Gostei bastante Da visão Do espelho Retrovisor Desse caminhão A diferença Do outro É enorme Aí, galera Só bora Acoplar Aí, ó Ó Subitrinzão Aí Bolado E bora lá, mano Fazer essa Carguinha leve Aí De 305 Kilômetros Cê é louco Deixa eu botar Uma marcha Menor Aqui Pra gente Sair, né Tomar cuidado Aqui Que a carga É longa Mano Carga É longa Pra caramba Vamos lá Setinha Saindo do Albert Aí E aí Sim, mano Saí sem bater Tem, velho Gostei Ele vai puxar Fácil Fácil Essas 9 toneladas Galera Vamos ver A buzina Top Demais E deu ruim Já Evento inesperado Será que dá pra descer Aqui ou nem Eu acho que sim Ó O carro tá indo Suave Legal Ó Pelo espelho Ali da frente Dá pra ver Se a gente Pode entrar Como o bico Desse caminhão Não é muito Pra frente Fica fácil De ver Ah Aqui o evento Inesperado Vamos recalcular A rota Que aqui Deu ruim Galera Vamos deixar Aí o Mapinha Recalcular Ó Já recalculou Não aumentou Muito Tá suave Então Só Bora É isso Galera Já recalculou Já recalculou Fazer aquele controle De embreagem Maroto Mano Meu amigo Será que vamos mesmo Vamos Triste Triste Pra mim Aí Vamos ver Se eu perdi O jeito Ah Deu certo Só nove toneladas Mano Não deu muito Trabalho Não Se tivesse Mais pesado Ia ser mais difícil Mas como era nove toneladas Só Só bora Bora pegar a rodovia Aqui de novo Né Já abriu Muito bom Aí sim Mano Adoro Quando eu tô chegando No No farol E ele abre Aí eu me sinto Até poderoso Galera Gostei Desse caminhão Galera Sinceramente Deixa aí Nos comentários O que vocês acharam Do meu novo caminhão Sinceramente Eu gostei Demais A faixa Do meio Aqui Tá top O negócio Se liga Eu mostro Bravo Galera Ó 124 Caindo Por hora Muito top Galera Isso é doido E a gente tá conhecendo Estradas novas Aqui né galera Nunca passei Por essa parte Do mapa Desertão Bolado Só bora Essa curva Eu acho Eu tenho que Brecar Com esse bitrenzão A essa velocidade Ah não Foi suave Dei só uma Brecadinha Pra prevenir Né mano Pra evitar Fadiga Vai que dá Ruim Que o bitrenzão Que o bitrenzão Tá mole Ali atrás É mole Esse bitrenzão Olha lá Mas é top Galera Fala pra você Dirige um pouco Em terceira pessoa Aqui Pra vocês Darem uma observada É mais difícil Mas é da hora É bonito De ver Tá ligado Top Demais Hein galera Ó Mano Tô feliz Com esse caminhão Na moral Gostei Demais Colocar A 18ª Aqui Tá pedindo Passando Agora aí Por Tucson Se liga Mano Dá uma Buzinadinha Pra Tucson Aí 144 Por hora Mano Tá nem Sentindo Os eletrodomésticos Aí A carguinha Essa curva Aqui Perigosa Mas dá Pra fazer Soar Eita Puxa E agora Agora Eu me perdi É aqui Nossa galera Agora Mano As entradas Desse Desse Mapa Mano É muito Difícil Eu acho As entradas Dessas Rodovias Do nada Você tem que Entrar Num trevo Ali Mais estranho Tá ligado Nunca Passei Por aqui Quase Que eu vou reto Se eu vou reto Ali Eu acho Que acabou Ele ia Duplicar Aí A A A Distância Cê é louco Esse carro Tá praticamente Viajando Comigo Mano Espalho Vai pra Minha cidade Ai Ai Só Só tenho 1600 Dólares Quem diria Né Galera Tava com Tanto Dinheiro Mas gastei Tanto Dinheiro Nesse caminhão Fiquei Sem nada Quase Eita Poxa Acidente Na pista Ai Ó Vamos ver O que Que houve Batida Nossa Meu amigo Velho Deu Beosada Demais Véi Viu Hein Mano Você viu O que Que a caminhonete Fez Com aquele Carro Na Moral Dá lá Mensagem Parcela Do empréstimo Galera Acabei De ficar Negativo Essa carga Aqui Vai ser Pra me Tirar Da Negatividade Né Mano Fiquei No vermelho Aí Aí Vamos Aqui Pra faixa Da direita Mas Essa carga Aqui Já Vai Já Vai Sair Do vermelho Já Aí Chegamos A Nouguelis Cara Nem conheci Essa cidade Nunca Tinha Escutado O nome Dela Bora Aí Placa De stop Não tem Farol Tem um Carrinho Querendo Passar Né Não Batemos A Carga E Sim Meu Amigo É Bem Aqui Que A Gente Vai Entregar Software Hardware Eu Acho Né Ou É Aqui Ah Não É Aqui Deixa Eu Pegar Abrir Bastante Aqui Que Eu Acho Que Essa Treta Entrar Aqui Com Esse Bitrem Vamos Ver Estacionar No Fácil Aqui Claro Né Espero Não Ter Ralado A Carga As Vezes Eu Ralei Ela E Nem Vi Tá Ligando Ó Me Parece Que Eu Tô Entrando Bem Nos Lugares Com Ela Ó Vamos Deixar Bem Ali Fácil Vamos Ver Se Vai De Primeira Tem Que Ir Né Aí Galera Foi Vamos Puxar O Freio De Mão Aqui E Bora Soltar A Carga Primeira Carga Do Nosso Caminhão Amarelão Vamos Vamos Ver Quanto Que Deu Aí Excelente Galera Muito Bom Ganhamos Aí Os 8800 Dólares Saímos Do Vermelho Vamos Ver Quanto Eu Fiquei De Dinheiro Aqui 4600 A Gente Tá Com Dinheirinho Suave Agora Muito Bem Eu Não Vou Pegar Mais Empréstimo Vamos Ver Vamos Quanto Tá O Empréstimo Aqui Ó Nossa Ainda Falta Um Monte Pra Pagar Cê É Louco Galera Galera Esse Vídeo Vai Ficando Por Aqui Muito Top Mesmo Gostei Do Caminhão E Se Você Gostou Do Vídeo Deixa Seu Like Pra Ajudar Galera Que Ajuda Muito Mesmo E Se Você For Novo 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 E Curtir O Vídeo De American Trek Simulator Se Inscreva Para Mais Vídeos É Isso Galera Até A Próxima